Música, a gente tem que pesquisar para fazer, a gente se entrega ali, a gente fica no estúdio pesquisando e a gente aprende, eu graças a Deus, eu tenho esse dom de aprender, ouvir e acho que tudo que é prejudicial tem que ter realmente um ponto no ir para não se deixar aquilo crescer muito. Eu acho que tem que rever esses conceitos, isso foi um assunto que se falou muito no ano passado eu acho que tem que sentar para ver a fundo essa coisa da cultura, muitas músicas antigamente foram feitas de duplo sentido Vinícius de Moraes, a gente tem aqui vários tipos de músicas de outros estilos que não só o pagode faz isso mas eu acho que a gente tem que realmente fazer sempre o melhor, dar sempre o melhor da gente para que tudo saia bonitinho e a gente possa conquistar todos e não ter mais leis nem pessoas preocupadas em barrar nenhum tipo de música que a gente faz a gente já canta esse tipo de música de duplo sentido aqui na Bahia é uma cidade, é a cidade de Dona Pimenta, é a cidade que tem que ter essa malícia na música sempre teve, a gente não tem que ter vergonha disso porém acho que a gente não deve exceder, nem passar os limites porque a mulher é uma coisa que a gente tem que respeitar sempre, né? e um homem que não respeita a mulher não gosta toda boa, toda boa, e ela é toda boa mamãe ai ai, ela é toda boa alto estima gordinha